Salve rapaziada, no experimento de hoje aqui no NBA 2K23 no MyNBA Eras Eu vou colocar o Stephen Curry nas eras antigas aí da NBA No caso tem 3 eras antes da atual aqui no NBA 2K23 esse modo MyNBA Eras A gente tem a era Magic vs Bird, a era do Michael Jordan e também a era do Kobe Bryant Então a gente vai experimentar aqui colocando o Prime Stephen Curry Pra ver como é que ele vai impactar nessas épocas né Porque por exemplo aqui nessa era do Magic vs Bird as equipes mal chutavam pra 3 né E aí você coloca uma máquina de arremessar pra 3 como é o Stephen Curry Vamos ver o quanto que ele vai impactar nessa equipe do Golden State Eu vou deixar em todas as eras ele no Golden State porque sinceramente é meio estranho ver ele com outra regata de outra equipe na NBA Então eu vou deixar ele em todas essas eras no Golden State pra manter ele na sua equipe mesmo que ele jogou a carreira toda Vamos ver né cara, porque nessas eras também lembrando A 2K adaptou os sliders conforme cada época Então nessa era do Magic vs Bird as equipes vão arremessar menos pra 3 como é É um jogo mais físico e vamos ver se o Curry vai trazer o jogo dele atual pra essas épocas Ou se ele vai se adaptar né, talvez nessas épocas ele vai arremessar menos pra 3 Vamos ver né cara, essa é a ideia do vídeo Vamos ver como é que vai ser o Stephen Curry nessas eras Vamos ver como é que tá a rotação né, vamos ver se eles estão colocando o Curry aqui pra começar Ele tá como titular obviamente, ele tá acompanhado aqui do Purvi Shot, do Joey Burry Carroll Então ele tem uma equipe até decente aqui do Golden State Warriors dessa época Mas vamos ver né, colocando um overall 97 como é o Curry Com certeza vai melhorar ainda mais essa equipe, mas vamos ver Já por esse jogo 1 a gente já vai sentir como é que vai ser o Curry né Derrota aqui pro Seattle Supersonics O Curry com 24 pontos, 1 rebote e 8 assistências E arremessou uma vez só pra 3 pontos Acertou, mais uma derrota aqui ó, 125 a 103 Dessa vez quem comandou foi o Joe Burry Carroll com 28 pontos e 10 rebotes O Curry teve 3 assistências, mas arremessou uma vez só pra 3 e errou Então pelo jeito ele tá se adaptando à época né Ele tá se adaptando à época e não tá tentando trazer o jogo atual dele né Aqui nesse jogo o Curry teve apenas 9 pontos com uma bola de 3 tentada novamente Vamos simular essa temporada aqui então e vamos ver o quão diferente vai ser o Stephen Curry Nessa era aqui do Magic vs Bird Já vai deixando o like, se inscreva no canal né Pra você acompanhar esses experimentos, os rebuilds aqui do Witch Cave 3 Então se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo Aí lembrando que isso aqui não é um rebuild né Eu não vou impactar nas escolhas das equipes aqui Se o Golden State quiser trocar alguns outros jogadores pra ajudar o Curry aqui nessa simulação Fique à vontade né Só não vou deixar trocar o Curry Mas de resto as equipes vão fazer o que elas bem entender aqui O Golden State de cada era vai fazer o que bem entender Bom, fim dessa primeira temporada aqui do Curry na era vs Magic vs Bird era E o Larry Bird levou MVP, 28 pontos de média Ralph Simpson, Rookie of the Year Kevin McHale, sexto homem Jack Sickman, defensor do ano John Bagley, motion improved Casey Jones, treinador da temporada Vamos ver se o Curry tá em algum time da NBA Segundo time da NBA então pro Stephen Curry Com médias de 22 pontos, 4 rebotes e 7.2 assistências Com 1.5 steals por jogo 60% de aproveitamento de curta e média distância 36% de aproveitamento nas bolas de 3 pontos Vamos ver quantos que ele tentou né Nessa temporada Isso aqui que me interessa Ele acertou apenas 53 bolas de 3 nessa temporada Tentou apenas 145 cara Hoje ele tem em média mais de 700 bolas de 3 tentadas por jogo Acho que na última temporada ele tentou 800 e pouca Então é muita diferença Então ele realmente se adaptou né A era E o Golden State está nos playoffs Foi o sexto colocado Vai encarar aqui o Portland Trail Blazers Nesse primeiro round de Fat Lever Jim Paxton, Calvin Knight, Kenny Carr e Michael Thompson Vamos ver como é que vai ser o playoff Curry aqui No jogo 1 vitória do Golden State O Curry colocou aqui 27 pontos 3 rebotes e 7 assistências 12 de 17 1 de 2 A linha de 3 pontos É bizarro ver o Curry tentando só uma bola de 3 por jogo 2 no máximo 1x1 na série Nesse segundo jogo o Curry teve 26 Arremessou apenas uma bola de 3 Jogo 3 aqui é a vitória do Golden State Jogo 4 vitória do Golden State Avançou de round No jogo decisivo o Curry com 19 pontos 6 rebotes e 8 assistências Deu pra perceber que limita bastante o jogo dele né cara Ele arremessando apenas uma bola de 3 por jogo O jogo dele acaba se limitando mesmo né Por isso que ele tá com pontuação Média de pontuação baixa até né Olha só esse jogo aqui O primeiro jogo contra o Utah Jazz Teve apenas 8 pontos cara 5 faltas O Curry também tá sofrendo Acho que nesse jogo físico aqui Jogo 2 vitória do Utah Jogo 3 a vitória do Utah Pelo jeito vai ser varrido aqui o Curry 16 pontos 4 rebotes e 2 assistências Agora ele tentou 4 bolas de 3 Mas não acertou nenhuma E jogo 4 Foi eliminado em 4 jogos Então esse gol da State Warriors O Curry teve 21 pontos 2 rebotes e 5 assistências 4 steals Nenhuma bola de 3 arremessada Vamos ver quem vai ser o campeão dessa temporada Obviamente Bom Geralmente né Da Lakers e Uh O Boston Celtics foi eliminado pelo Milwaukee Bucks Então final Lakers e Bucks O campeão da NBA é o Los Angeles Lakers Com Magic Johnson Finals MVP Vamos mais uma temporada né Vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui Dessa era pro Curry Mais uma temporada Ou se realmente ele vai se limitar aqui E não vai impactar tanto o jogo Nessa era Então vamos avançar aqui pra próxima temporada já Cara o Golden State se reforçou aqui Esse Jim Paxson Tava no Portland Veio pra cá agora Vou virar 86 Esse time do Golden State tá bom demais hein cara Esse time do Golden State tá bom demais Me surpreende Bom agora Com esse reforço do Jim Paxson É esperado pelo menos passar do segundo round nos playoffs né Vamos simular aqui essa segunda temporada Nessa segunda temporada quem levou o MVP foi o Magic Johnson Michael Jordan chegou na liga e tá no Bulls Rookie of the Year Sleep Floyd sexto homem Ralph Simpson defensor do ano Ralph Simpson motion improved também Vamos ver os times da NBA Vamos ver se o Curry tá aqui Não apareceu no segundo time dessa vez Nem no primeiro Está no terceiro time da NBA Nesse ano ele teve médias de 21 pontos por jogo 7.8 assistências e 4 rebotes 52% de aproveitamento pra 3 pontos nessa temporada Absurdo Quantas bolas de 3 ele tentou nessa temporada Vamos ver se teve um aumento ou não Aumentou em 10 tentativas Acertou mais Aproveitamento dele foi ridículo de bom né Então por isso acertou 81 bolas de 3 em 155 tentativas Aumentou aqui mas ainda bem longe dos padrões Stephen Curry Então ficou bem claro né que ele tá se adaptando à era né O Golden State foi o quarto colocado Vai encarar o Phoenix Suns nesse primeiro round É de Kyle Macy, Walter Davis, Larry Nance, Maurice Lucas e Alvin Adams Com esse o Curry vai passar do primeiro round novamente aqui 1x1 na série 2x1 pro Phoenix 2x2 jogo 5 então E o Golden State avança No jogo decisivo o Curry com 25 pontos 4 rebotes e 9 assistências 1x2 na linha de 3 pontos O Curry tá tentando impactar o jogo ali através das assistências né Tá mudando o estilo de jogo dele aqui Não tá sendo tanto na base da bola de 3 pontos Tá tendo que mudar um pouco o seu estilo de jogo Ó aquele teve um jogo bom ó O jogo 1 foi um jogo excelente aqui ó 38 pontos, 9 assistências, 4 steals 2x2 na linha de 3 pontos Aqui nesse outro jogo ele já não foi tão bem Não tentou nenhuma bola de 3 Aqui no jogo 3 ele teve 20 pontos e 13 assistências O Jim Paxson foi quem impactou o jogo né aqui No jogo 4 o Curry com 28 pontos Uma bola de... Duas bolas de 3 tentadas Acertou uma Enfim Golden State avançou pra encarar o Lakers né Obviamente o Lakers vocês já sabem hein Magic Johnson e Karim Abdujabá Jogo 1 é vitória do Lakers Aqui com o Magic Johnson 32 pontos O Curry teve 20 pontos Acertou uma bola de 3 Jogo 2 é vitória do Lakers Jogo 3 é vitória do Lakers Curry aqui com 15 pontos Então capaz de ser varrido aqui Foi varrido pelo Magic Johnson e pelo Karim Abdujabá No jogo 4 o Curry teve apenas 6 pontos Cara encerra esses playoffs então com 22 pontos de média 42% de aproveitamento pra 3 Nesses playoffs aqui ele tentou apenas 14 bolas de 3 Acertou 6 Nossa É Enfim Vamos avançar aqui E o Lakers vai ser o campeão novamente Magic Johnson Finals MVP Eu acho que nessa era já ficou bem claro né O Curry Impacta até um certo ponto nessa era Porque acaba se limitando nas tentativas de 3 pontos Então ele conseguiu levar essa equipe do Golden State Apenas pro segundo round dos playoffs Achei que ele poderia acabar levando esse jogo dele pra essa era Mas não foi o caso Vamos ver agora na era do Jordan né Que já foi uma era mais de tentativas de 3 Com jogadores com maior influência Nessa área de perímetro também Já começou a ficar um pouco mais confortável com os jogadores Então vamos ver se nessa era do Jordan O Curry impacta mais o jogo né Vamos ver se daí ele consegue levar mais o seu estilo de jogo Pra essa era Então vamos avançar ali pros anos 90 Bom agora a gente tá aqui na era do Jordan Esse Golden State melhor do que o da era passada Tá aqui com a ajuda do Chris Mullin Agora o Stephen Curry Tem o Tim Hardaway aqui Mitch Richmond Sarunas Os Sarunas Rod Higgins Então é um time melhor aqui do Golden State Warriors E obviamente né O Golden State se eventualmente chegar na final Provavelmente vai ter que encarar o time desse senhor aqui né Que leva o nome da era O Jordan Que tá aqui com os quality people Verão 89 Tem o Horace Grant Obviamente aqui tá Antes do Dennis Rodman chegar Então vamos ver como é que vai ser o Curry aqui nessa era A gente já vai ver pro jogo 1 116 a 91 Vitória do Golden State Curry com 26 pontos e 10 assistências Arremessou 4 bolas de 3 Acertou 3 Será o Curry mais confortável nessa era Então ó 113 a 99 Curry com 14 pontos e 12 assistências Mas tentou apenas 2 bolas de 3 E não acertou nenhuma Jogo agora contra o Bulls do Jordan Aqui perdeu 105 a 97 Michael Jordan teve 27 pontos e 10 rebotes E 7 assistências O Curry teve 23 pontos e 11 assistências Acertou 2 bolas de 3 aqui Jogo agora contra o Bucks Perdeu 105 a 102 Stephanie Curry 27 pontos e 12 assistências 7 bolas de 3 tentadas Acertou 3 Cara vamos ver Tô sentindo que essa pode ser uma era que o Curry vai impactar mais Então vamos simular essa temporada aqui Na era do Michael Jordan O homem levou MVP Michael Jordan 31 pontos de média Larry Johnson Rookie of the Year Detlef Schempref 6º homem do ano Patrick Rean Defensor do ano Doug West Most Approved City Farmer Coach of the Year Vamos ver se o Curry tá em algum time da NBA Tá no segundo time da NBA Tá difícil pra ele conseguir o primeiro time né Concorrência aqui foi o Clyde Rexha e o Michael Jordan É Stephen Curry aqui no segundo time da NBA Vamos ver aqui então Os stats dele foi Calma calma Tava certo ali Eu tirei Aqui ó 21 pontos por jogo 4 rebotes e 8 assistências 55% de aproveitamento de curta e média distância 46% de aproveitamento na linha de 3 pontos Vamos ver aqui as tentativas de 3 Nessa temporada Ele tentou 304 Acertou 140 Então nessa era ele praticamente triplicou as tentativas de 3 pontos Mas ainda bem abaixo do Curry atual né Acertou 140 Mas tô percebendo que a quantidade de steals dele tá alta também né O Curry tá jogando defesa aqui nessas eras hein Não vou negar viu Tá bem defensivamente o Curry aqui Jogo contra o Seattle Supersonics então Do Gary Payton Rick Pierce Derek Mackay Sean Camp E Michael Cage Vamos ver então se o Golden State vai ir bem nos playoffs Foi o quarto colocado Nessa conferência Oeste Jogo 1 é vitória do Seattle No jogo 1 dos playoffs aqui O Curry teve apenas 14 pontos Jogo 2 é vitória do Golden State Curry comandou o show dessa vez Com aproveitamento perfeito da linha de 3 Tentou 4 Acertou 4 Jogo 3 é vitória do Golden State Jogo 4 é vitória do Seattle Jogo 5 Golden State eliminado no primeiro round Stephen Curry no jogo decisivo 32 pontos e 8 assistências Tentou 5 bolas de 3 Acertou 3 No jogo 4 aqui que a gente não viu né O Curry teve 17 pontos apenas Então o Curry nesses playoffs dessa primeira temporada aqui na era do Jordan Teve 24 pontos de média 7.8 rebotes 50% de aproveitamento para 3 pontos Tentou aqui Então 20 bolas de 3 Acertou 10 Acertou metade das tentativas Ok O campeão dessa temporada E vai ser o Trailblazers em cima do Michael Jordan Clyde Drexler Então Leva o Finals MVP Bom Parece que na segunda temporada O time do Golden State continua o mesmo Então o Curry continua com a ajuda aqui Vamos ver se nessa temporada a gente consegue entrar num joguinho lá dos playoffs Para a gente dar uma olhada na gameplay também Como é que fica né Então vamos simular essa temporada aqui É não tem jeito MVP pelo jeito o Curry não vai levar nessa era Shaquille O'Neal Rookie of the Year aqui Lá no Miami Heat Times da NBA aqui então O Stephen Curry continua no segundo time da NBA Dessa vez acompanhado pelo Magic Johnson 23 pontos de média nessa temporada 8.4 assistências 46% de aproveitamento na linha de 3 pontos Tentou 60 bolas de 3 a mais nessa temporada 364 tentativas 168 convertidas Ok Nos playoffs O Golden State foi o segundo colocado na Conferência West Então nesse playoffs está aqui com a segunda colocação Para encarar o San Antonio Spurs Nesse primeiro round De Rod Strickland Willie Anderson Sean Elliott Terry Cummings E o David Robinson Caraca O Golden State está com o center overall 69 de titular Bem Lembrando que as lesões estão desligadas tá Caraca Aí também não é bom né Aí não ajuda Isso aqui pro Curry Mas vamos ver Jogo 1 Vitória do Golden State Curry com 24 pontos Acertou uma bola de 3 Jogo 2 É vitória do Golden State Stephen Curry com apenas 18 pontos Mas acertou duas bolas de 3 Jogo 3 É varrido Então aqui pra cima do San Antonio Spurs Curry com 25 pontos 13 pontos e 13 assistências 5 bolas de 3 Tentadas acertou 2 Agora no segundo round Vai encarar aqui John Stockton E Carl Malone E o Utah Jazz Isso aqui pode ser um jogo bom pra gente entrar aqui Jogo 1 Vitória do Golden State Curry com 17 pontos 4 bolas de 3 acertadas em 5 tentativas Jogo 2 A vitória do Golden State Stephen Curry com 38 pontos e 10 assistências 3 de 6 na linha de 3 pontos Foi pra linha do lance livre também 13 vezes Jogo 3 É a vitória do Utah Jazz John Stockton com 27 pontos Curry teve 29 Não acertou nenhuma bola de 3 Jogo 3 agora Não, jogo 4 Vitória do Utah Jazz Carl Malone com 39 pontos e 17 rebotes Curry teve 21 pontos e 11 assistências Jogo 5 Caraca, o Utah Jazz venceu 3 jogos seguidos Curry com 27 pontos Quem é esse aqui? Blue Edwards com 22 pontos Carl Malone teve 21 Cara, jogo de eliminação Então pro Curry aqui Vamos pro Sincash Vamos ver se vai ter um jogo bom aqui então Golden State na frente Vamos devagar agora 103 a 98 104 a 100 Vamos um pouquinho mais rápido aqui Pra ver se a gente chegar nos minutos finais Calma Calma Vai ter jogo, hein senhoras e senhores Vai ter jogo Ó 1 minuto e 58 118 a 116 Mitch Richmond tá com 22 pontos Curry tá com 21 Carl Malone tá com 48 Jesus amado Vamos entrar aqui pra assistir Ó, lembrando que eu não vou controlar, né O Curry vai fazer as ações dele aqui Conforme a época Por isso que é Por isso que pra gente ter uma noção Desse experimento é assim, né Se eu controlar Vou tentar jogar como o Curry Joga hoje em dia Mas eu quero ver na gameplay aqui Do 2K mesmo O que que eles vão fazer Tá aí então Opa Não, não é essa câmera aqui, né Cara, já mudei Câmera do 2K Aí, fechou Inbound Pass ali então A bola vai vir no Curry Veio no Curry A marcação tá próxima Vamos ver Veio a screen ali pro Curry Curry no Step Back Hum, não caiu Mas já mostrou um pouco Do jogo dele ali O Curry já mostrou O jogo da época, né Essa época de hoje Mostrou um pouco ali Nesse arremesso dele, né Ó Nossa Ó o John Stockton Mas errou Rebote Bola no Curry Contra-ataque Chris Mullin Bola nele Joga no Curry, Chris Mullin A gente quer ver o Curry Todo respeito a você Mas a gente quer ver o Curry aqui Vamos lá Ele tá com a bola Uh Fez o Curry Slide ali Veio a parede de novo E vai pra 3 No meio da rua Não caiu Ó Mas pelo jeito Na gameplay O Curry atua como Ele atua nos tempos de hoje, né Arremessando Em movimento Arremessando mais longe Da linha do perímetro Então pelo jeito Na gameplay Sim Ele atua conforme É os dias de hoje Mas pelo jeito Na simulação Nem tanto Ó Bola lá embaixo Pro Chris Mullin Então Caraca Easy work, né Easy work Pro Chris Mullin O The State na frente 120 a 116 Curry Tá gelado no jogo Boa marcação, Curry Oh Boa marcação Rebote Joga nele Vai vir a falta já? Não Estou com a marcação alta Olha o Curry, ó Voltou a bola O Curry Pô, que isso, cara Tu é 90% de aproveitamento Da linha do lance livre Tu passa a bola pro Chris Mullin Que também é um bom Arremessador na linha do lance livre Mas Bom Curry é melhor, né Enfim, mas ele não teve coragem Passou a bola pro Chris Mullin 122 a 116 6 pontos de vantagem Aqui pro Golden State John Stockton O Carl Malone tá em quadra? O Carl Malone não está em quadra Bola pra 3 pontos E errou O rebote ali do Golden State Tim Hardwick com a bola Veio a falta nele O que agora vai No jogo de free throw A vitória vai ser aqui Do Golden State Warriors Então a gente vai vir pro Sincash Aqui já Vitória do Golden State 123 a 116 Teremos Jogo 7 Então Vamos ver como é que vai ser Esse jogo 7 Curry aqui Vamos dar uma olhada Na box score Então Curry Aqui 21 pontos e 2 assistências Tentou 5 bolas de 3 Acertou 2 Jogo 7 Então Golden State também tá comandando o placar Pelo jeito dessa vez O placar está largo E Golden State avança Em 7 jogos Diante do Utah Jazz Reagiu na série Prismally com 30 pontos e 10 É Bode Curry com 25 6 bolas de 3 tentadas Acertou 3 Golden State na final da conferência Então pra encarar o Seattle Supersonics de Gary Payton Rick Pierce Derek McAish Sean Camp E Michael Cage O Gary Payton agora Com o viral mais alto Jogo 1 É vitória do Golden State Gary Payton provavelmente tá marcando aqui O Curry Mas nesse jogo 1 É O Curry não foi bem não né 17 pontos 11 assistências O Gary Payton como é que foi 16 pontos Jogo 2 Vitória do Seattle Curry teve 23 pontos 5 rebotes e 8 assistências Jogo 3 Vitória do Golden State Curry com 36 pontos É não O Gary Payton não tá segurando o Curry não 36 pontos 7 assistências 2 de 8 na linha de 3 pontos Jogo 4 Vitória do Seattle Jogo 5 É vitória do Golden State Em 6 jogos Então Não Teremos mais um jogo 7 Curry com apenas 20 pontos No jogo 6 Vamos pro SimCast aqui então Jogo em Seattle Vamos ver se vai ter um joguinho Pra gente entrar novamente Pra ver o Curry aqui em ação Pelo jeito teremos né O jogo tá pegado aqui Vamos ver Geralmente eu paro naquela Faltando 2 minutos ali E É a vantagem é muito grande né 98 a 90 Sean Camp teve 33 pontos Nesse jogo Pelo jeito o Curry Vai cair aqui então Pro Seattle Supersonics Nessa final De conferência Vamos ver Se é uma reação milagrosa aqui Mas pelo jeito não Vai ser vitória do Seattle Supersonics 106 a 96 Seattle avança em 7 jogos Sean Camp com 39 pontos né Stephen Curry teve apenas 15 pontos 1 de 6 na linha de 3 pontos 2 steals Se despede dos playoffs Então o Curry aqui com 23 pontos 9 assistências 39% de aproveitamento pra 3 pontos Então o Curry Ficou um pouco mais confortável né Nessa era do Michael Jordan Mas não chegou a impactar tanto né Pra levar o Golden State Ainda a uma final da NBA Seattle e Washington Buds Na final da NBA O Michael Jordan também Não tá chegando na final da NBA Seattle Supersonics Sean Camp Leva o Finals MVP Com 18 rebotes de match Nessas finais Ô louco hein Ô louco Agora a gente vai pra última era A era Kobe Bryant E eu não vou fazer na era moderna Porque a gente já sabe Como é que é o Curry Nos dias de hoje né Então é só Nas eras anteriores Bom o Curry já chegou a usar Esse uniforme aqui Ele tá familiarizado com esse uniforme Pelo menos Esse não é um elenco tão bom Do Golden State nessa época né Antoine Jameson tá aqui Gilbert Arenas com 20 anos né Esse aqui é o rookie Gilbert Arenas Não é o jogador de segundo ano Aqui o Gilbert Arenas Na sophomore season dele Time pra alguns anos Esse time do Golden State Tem o Jason Richards aqui Com 21 anos Alguns jogadores que fizeram parte né Daquele We Believe Warriors Mas tá aqui então O Prime Curry Overall 97 31 anos Vamos ver nessa era O quanto que ele vai impactar Nesse time aqui Eu vou passar Acho que o Jason Richards Aqui pra Small Ford E colocar o Gilbert Arenas Como o shooting guard Desse time Pra todo mundo Jogar aqui né Os melhores Estarem em quadra Vamos fazer isso aqui Só isso aqui que eu vou ajudar né Que daí fica a rotação Gilbert Arenas Jason Richards Ok Vamos ver o quanto que o Curry Vai impactar então Aqui nessa era E nesse time do Golden State Primeiro jogo contra o San Antonio Spurs Vitória O San Antonio nessa época Era brabíssimo né 109 a 104 Stephen Curry com 31 pontos 8 bolas de 3 tentadas Acertou 4 Tim Duncan teve 29 pontos Agora contra o Seattle Supersonics aqui Mais uma vitória 109 a 81 Curry com 34 pontos E 11 assistências 13 bolas de 3 tentadas Agora eu tô sentindo O Curry confortável Agora sim Opa Eu tenho que desligar as lesões Já vou desligar 123 a 119 Conta esse Utah Jazz Ô louco Essa pelo jeito Vai ser a era do Stephen Curry Vamos antecipar Em uma era aqui E pelo jeito Vai ser nesse tempo Que o Curry vai impactar né Porque 8 bolas de 3 tentadas Acertou 6 35 pontos 33 pontos de média Nessa temporada Nesses primeiros 3 jogos aqui Cara eu juro Eu não sei como o Curry Não levou MVP O Golden State Foi o primeiro colocado Na conferência oeste Quase 70 vitórias Eu jurava que ia ser o Curry MVP Mas entregaram pro Tim Duncan Aí E ao Ming Rookie of the Year Stephen Curry Primeiro time da NBA Com certeza 28 pontos 10 assistências de média 44% De aproveitamento Pra 3 pontos Quantas bolas de 3 tentadas 649 Agora Opa Agora sim Estamos naquela distância ali De Curry Atual Ele tá confortável Nessa época 650 aí Arredondando Bolas de 3 tentadas 287 Convertidas Ah que eu não sei Como esse homem não levou MVP cara Porque o Golden State Foi o primeiro colocado Na conferência oeste Pra encarar o Sacramento Kings Nesse primeiro round De Mike Beebe Doug Christie Pejace Tyakovich Ridu Turkoglu E Vlad Ivach Vamos ver se o título pro Curry Vem nessa época Aqui então Impactando né Esse time do Golden State 2x0 na série 3x0 na série 3x1 4x1 Golden State Avança pro segundo round No jogo decisivo Curry com 35 pontos 5 bolas de 3 tentadas Nesse jogo Foram 5 bolas de 3 acertadas Quero dizer né Não tentadas Ele tentou 8 Acertou 5 Curry aqui com 10 bolas de 3 tentadas Acertou apenas 2 Mas tentou 10 Curry aqui com 9 tentadas Acertou 3 30 pontos de média Segundo round então Contra o Minnesota Timberwolves De Eric Dump Antoine Jameson Jason Opa Esse é o Golden State Minnesota de Terry Brandon Kendall Gill Wally Jerbiak Kevin Garnet E Mark Jackson É A gente tem que se preocupar Só com o Kevin Garnet Aí né Jogo 1 vitória do Golden State Jogo 2 vitória do Golden State Jogo 3 vitória do Minnesota Jogo 4 vitória do Golden State Jogo 5 vitória do Golden State Jogo decisivo Curry com 41 pontos E 10 assistências 6 de 11 Na linha de 3 pontos Nesse playoff Você tá com média De 29 pontos Quantas bolas de 3 tentadas Até agora Nesses playoffs Já foram 86 Meu Deus Disparado já né Aumentou em quantidade 36 acertadas Até o momento Final da conferência O Ash Contra o San Antonio Spurs Tietchan Duncan E David Robinson Mais velho Tony Parker Tá aí Stephen Jackson Jogo 1 vitória do Golden State Jogo 2 vitória do San Antonio Jogo 3 vitória do Golden State Jogo 4 vitória do San Antonio Jogo 5 É vitória do Golden State Curry com 37 pontos E 14 assistências Em 6 jogos Teremos Jogo 7 Eu tava Meio que torcendo Pra ter um jogo 7 Pra gente poder entrar aqui E ver como é que vai ser Nessa época o Curry Na gameplay A gente já tá tendo uma ideia De que ele tá realmente jogando Como é nos tempos de hoje Né Mas vamos ver Vamos ver Se vai ter um jogo apertado Aqui ou não 100 a 97 Atenção Pelo jeito sim Pelo jeito teremos jogo 105 a 107 Faltando 1 minuto e 50 Vamos entrar aqui pra ver É o David Robinson Na linha do lance livre E acertou Tô controlando o Curry Não, eu não quero controlar o Curry Porque a gente quer assistir ele jogar Na verdade, né Curry com a bola Dá pra gente ver melhor agora Sem o filtro, né Curry foi pra sexta Quase And one Vai valendo o lance livre o Curry Acertou o primeiro E acertou o segundo Tá cansado o Curry Tá jogando bastante Nesses playoffs aí Mas principalmente nesse jogo set Ele precisava jogar mesmo, né Contra esse San Antonio Precisava estar todo o tempo em quadra Bom, tive que adiantar um pouco aqui Porque tinha bugado ali no timeout Então 112 a 108 Pro Golden State Quatro pontos de diferença Vamos ver se o San Antonio Vai conseguir reagir agora Nessa posse Ponto A Cara, o Steve Curry tá aqui, ó Steve Curry tá aqui no San Antonio Bola no Tim Duncan No... Uh Olha o Tim Duncan Mas não caiu Lindo movimento Mas a bola acabou não caindo Joga no Curry Joga no Curry Joga nele Joga nele Isso, joga no Curry Foi lá dentro No floater Linda jogada do Curry No floater Vantagem pro Golden State Nesse momento Golden State Estendendo a final da NBA Está vencendo a Conferência West Steve Curry sendo marcado pelo Curry Que ironia, né Vamos lá Jogou a bola no Curry Então, contra-ataque É o professor contra o aprendiz Só que o aprendiz Tá dando uma surra No professor, né Ó o Curry Tentou pra três Mas o Steve Curry Fechou bem o espaço Joga no Curry de novo Jogou Uh, olha o Steve Curry Mas o Curry conseguiu recuperar Ah, mas não caiu A missão contestada ali Contra-ataque do San Antonio Steve Curry trazendo a bola Recebeu a parede Bola no Tindanka Tindanka pra três? Meu Deus Fez o step back pra três Nunca vi o Tindanka fazer isso na vida Enfim, acho que agora vai começar O jogo de faltas aqui Porque o Golden State Conseguiu defender bem Não deu pra gente quase assistir o Curry, né Mas está aí 115 a 110 Curry com 41 pontos Final da NBA, então Contra o Milwaukee Bucks De San Cassell Ray Allen Michael Redd Tim Thomas E Irving Johnson Vamos ver Jogo 1 Vitória do Milwaukee Bucks Curry com 28 pontos Tentou 14 bolas de 3 Jogo 2 Vitória do Golden State Com Curry 26 pontos Jogo 3 Vitória do Golden State Curry com 35 pontos 7 de 9 Na linha de 3 pontos Jogo 4 É vitória do Milwaukee Bucks Curry dessa vez teve 33 pontos E 14 assistências Jogo 5 É vitória do Golden State Curry com 38 pontos E 22 assistências 7 de 10 Na linha de 3 pontos É, essa com certeza É a unanimidade, né Essa aqui está sendo a era Do Stephen Curry, né Esse aqui o Curry está deitando Vamos ver se vai ser campeão da NBA Campeão da NBA Então o Stephen Curry Em 6 jogos diante do Bucks Obviamente ele Finals MVP 32 pontos 14 assistências de média 51% De aproveitamento Para 3 pontos Ficou bem claro que Nessa simulação aqui O Curry Impactaria mais Então Na era do Kobe Bryant Se ele tivesse Chego mais cedo Ainda na liga O Curry Provavelmente Estaria impactando De uma maneira absurda A era Do Kobe Bryant Que já levou um título aqui Já na primeira temporada De simulação Já levou um título Então já ficou bem claro, né Então como eu falei para vocês Não vou simular Na era atual Porque a gente já sabe Como é que é o Curry Na era atual, né Então pessoal Conto com o apoio de vocês Deixa o like Se inscreva aqui no canal Se você quiser ver mais Experimentos desse tipo Deixem sugestões aí De experimentos que vocês querem ver Outro jogador Em outra era Um jogador Era antiga na era atual Enfim Deixem sugestões aí Nos comentários, tá bom Vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima